Pra quem nunca teve uma faca no CSGO, eu te garanto algo Depois de muito trabalho e muito tempo economizando A hora que você for comprar a sua primeira faquinha, cara Você literalmente se tornará a pessoa mais indecisa do mundo É muito difícil escolher uma faquinha no CSGO Principalmente quando você tá buscando uma faquinha barata Porque no final, você quer aquela faca que será mais bonita dentro do jogo Mesmo que seja uma faca de baixo custo Dá pra pesquisar, dá pra estudar e dá pra pegar uma faca legal E se você puder simplesmente pegar aqueles itens baratos do seu inventário Aquelas skins de pouco valor Juntá-las e trocá-las por um item mais legal Quem sabe uma faca? O vídeo de hoje é sobre isso Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Vamos lá Rapaziada, na hora de eu escolher uma faca um pouco mais barata Eu tenho alguns pontos que eu sempre levo em consideração Que eu quero mostrar aqui pra vocês Então eu vou tá pegando uma faca que ficará por 7 dias comigo Depois eu vou mandar pra um de vocês E essa faca eu não vou pegar em set de aposta não Eu vou trocar, trocar itens baratos que eu tenho no meu inventário E que eu não uso por uma faca Que eu vou utilizar muito mais Parei a troca aqui no Skins Monkey Porque é o melhor site de trocas do mundo Tem as menores taxas, é mais confiável Enfim Vou começar botando esse agente kit 56 dólares Que eu não utilizo E todos esses outros itens aqui baratinhos Que estão no meu inventário por estarem Aqui eles aceitam até esse A1 de XM14 Então vale a pena eu colocar É uma skin que pra mim não importa, tá ligado? Dá um ligue no tanto de skin baratinho que eu coloquei E quanto elas já totalizam 146 dólares Às vezes a gente tem um monte de skin no inventário A gente não dá atenção, porque são baratas Porém, juntas, somam um valor legal Então, 146 dólares Com isso, eu já consigo pegar Algumas faquinhas Como Survival, Falcon, Shadow Duggers, Guts Porém, eu vou pegar uma faca melhor Porque eu vou colocar essa luva aqui Essa Black Tie De 337 dólares E por que eu vou colocar essa luva? Bem, basicamente Eu já tenho uma luva no meu inventário Que no caso é uma Pandora Factory New É inclusive a luva dos sonhos A luva mais cara do mundo Uma dessa custa cerca de 40 mil dólares E essa Black Tie Eu ganhei recentemente Abrindo caixas A última caixa que foi lançada A Revolution Case E assim É uma luva Que eu não gosto muito Mas é cara 337 dólares Então Não é inteligente Eu pegar essa skin E vender Pra apostar E tentar algo melhor Porque A probabilidade de dar ruim É muito grande Então Vou dar uma utilidade legal aqui pra ela Eu vou juntá-la Com diversas outras skins mais baratas E agora Eu tenho 484 dólares E com isso Eu consigo pegar até uma Flip Lore Ou então uma luva melhor Como a Crimson Weave Tem uma Noma de Aquecimento de Aço Que tá me chamando a atenção Eu já poderia pegar agora Inclusive Deixa eu inspecionar ela aqui É Tá interessante Mas eu acho que eu consigo pegar algo melhor Por isso que É importante você pescar tudo aqui no site Mas como vocês podem ver Tem muitos itens que eu teria que esperar Alguns dias para retirar Então Eu vou pegar aqui o bloqueio de trocas E vou colocar Só para me mostrar Skins já negociáveis E ó Já tem uma baioneta Case Hardened Deixa eu ver Dentro do game Quanta Gold Nossa A parte de trás Tá bem legal A parte de trás Tá insana Pode não parecer Gold Jam rapaziada Porque tem muitos cinza Aqui no Playside Porém Já que é só cinza e dourado Não tem azul e roxo Dentro do jogo Esse dourado vai Como se fosse refletir O resto da faca Ela vai ficar muito dourada É sim uma Gold Jam Porém Tá sem overpay nenhum Tá com o mesmo preço De uma baioneta Aquecimento de Aço Comum Por isso que eu falo Sai de troca Vale a pena Pesquisar Ver o que tem disponível Porque dá sim Para pegar uns coisas interessantes Então eu já vou fazer a troca agora Dessa baioneta Antes que alguém pegue E vocês vão ver que dentro do jogo Isso daqui mano É outra fita Cara é outra fita Ó vou dar um exemplo aqui De uma faca muito legal E que eu pegaria facilmente Essa Shadow Doggers Night Field Tested Por quê? Para uma Field Tested Ela não tá muito desgastada Então assim A cor da skin Que é esse azul bem escuro E esse azul bem noite Ele ainda está em muita evidência na skin Então tá aqui uma faca Que vale a pena cara Vale muito a pena por sinal Galera Eu vou pegar essa baioneta mano Eu gosto muito de baioneta Não vou perder a oportunidade não Então ó colocou os itens Só clicar em itens para troca Ele vai confirmar aqui E aí ele já vai dar Botão direto Para eu já aceitar essa proposta Dentro da Steam E aí mano Só confirmar Aqui no celular Ó vou aceitar a proposta de troca Aceitar Confirmar Confirmar No celular Pronto Agora Brau Nossa tá douradinha mano É nossa rapaziada É nossa Mano Novo item rapaziada Mano vocês vão ver Que dentro do jogo Ela vai tá muito mais dourada Muito mais dourada mesmo Tio Queria ficar pra mim mano Juro Por que eu falei que ia mandar pra um de vocês mano Mas vou aproveitar bem aí Para os 7 dias O Skin Smoking rapaziada Para quem não sabe É disparado o melhor site Para trocar skins do mundo E essa faca Vai para qualquer um de vocês Que fizer qualquer troca no site Ou então colocar saldo E comprar uma skin Fez alguma troca Independente do valor Ou colocou saldo no site Preencha esse formuláriozinho Que tá aí na descrição E aí daqui 7 dias Um de vocês Receberá uma notificação na Steam Dizendo que o cachorro 1337 Ele enviou uma troca Na real Um presente E vamos ver essa belezinha agora Dentro do jogo Não é isso aí galera Ô você entrou lá hoje Por favor Suave Kimpolex Vai ser bem, vai ser bem Que cego Plantando Só um MW, mata aí MW Mata aí com mais MW Você joga hein pai, sério mesmo Sério mesmo cara, você é muito f... Nada Pode ter palácio Mais um rest Nem bangei errado Beleza Linda, palácio, esses dois últimos vão cair Pra cair pra lá você vai plantar Conheço, falei Eu avisei amigão Eu avisei amigão Ó, o polex é o timbala aí Pra quem não sabe hein Timbala aí é Vou bangar meio lá polex Ok O MW entregou a B Onde você tá peri? Caiu o bombe já? Já B dos caras tá Não entrou B Não entrou B não cara CT, 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 CT Menos 26 Base? Vai ser A, vai ser A, A, A Entra o general No ticketzinho Ticket médio Tô lagado cara Alô Eita parão O que tá falando? Tá perto da caixa de fogo Areia, areia, areia Boa pera, hein? Mano, que ping é esse cara Altíssimo, altíssimo Isso não é pra A não, tá galera? Esse round não é sobre A É B É, forest, 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 forest Que isso, cara Tá os três aí, mano Tô muito lagado Tô muito lagado, cara É, agora melhorou Humilhado, velho Tá lagado ainda, mano Tá lagalado, cara Tem raça de caverna Vou matar ele Matei já Tem rato, Felipe Palácio Palácio tem Palácio bastante Tem L Rato Caverna, caverna, caverna Caverna, caverna, polex 94, tá? 94 94 caverna e palácio 94 caverna e palácio Peraí, me dá Mano É um vídeo de merda Banga palácio Banga daqui a pouco Pode bangar Ai, banguei em meio Vou bangar meio agora Nada palácio Smokear É outro, seu filha da puta Entrando lá Indo pra, indo pra, indo pra Batei Não tem outro Que ele tá indo no chute Esse cara já possui o Tetris, velho É, o outro que tá Avançou para o mercado Certeza, certeza Pode vir comigo, galera Clutchzinho do palácio Quem quer que ele passe? Quem quiser Não quero, não! Quem quer que ele passe? Não quero! É, rapaz, eu vei que eu tô no meio Que parei que eu vou te dar É, goleiro Meu Deus, MW Tem rato, rato O cara tava colado em você Nada caverna, galera Nada caverna Nada caverna Pode ter palácio, palates Pode ter palácio L, L Faz o L Engole o choro E faz o L Peguei L Acho que tem um moscou, tá? E subi na janela Matei Boa, Riazinha Morreu com a pacete Foi sem querer, Felipe Foi mal, foi mal Foi sem querer Eu tenho duas bugs aqui, galera Eu faço no timing Não vou fazer de início Pode ir rushando que eu faço no timing L, L, tem L Tem L, eu sou medíocre Tem L, eu sou medíocre Eu sou muito ruim, Felipe O que é isso agora? Ah, implante Ah, mano, lá Ih, mano, tô lagando toda hora Essa porra Moleque, tá telando? Mano, essa source do esto Tá, mano Ainda bem que o pai é o rei da P250 Três caras aqui, galera Ai, cara Beleiro Que faz, velho? Toma, toma, toma Linda, polegs O cara deu o primeiro e o segundo hit Ah, abriu liga CT, CT Isso virou uma alco Vai, tá fechado Ai, velho Eu acertei o cara ainda É, jogou muito Tá muito difícil, velho Tô ruim demais, mano É, de aguentem um no 40 Ah, Riazinha Que isso? Ct, 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 ct CT, 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 ct CT, galera Porra, ajuda Agora toma HS Meu Deus CT, MW Toma HS Tô com uma raiva, bicho Tô com uma Contatinho eu gosto disso Uma bebezinha bem formosa Ninguém tá Pô Pode pagar, pode pagar, pode pagar Ele ficou cego, tá? Coloca aí, perris Tá jogando Tem uma op aqui Se alguém quiser pegar Tem uma op aqui Se alguém quiser pegar Calma aí, foda aqui Ai, foda aqui Olha o lag aparecendo de novo, mano Mentira Ai, tem, tem mercado Mercado já dá, viu, galera Tantei pro L, Felipe Com o meu mercado aqui Porra, que belo covers Fica aí, a bomba tá pra vocês Linda Ct, é stack A, eu acho E cabecinha É hack, essa porra Vem? Pode dar cabecinha Cabecinha, cabecinha, cabecinha Planta, planta default Eu sou plantado Eu sou plantado Eu sou respetado O cara do Ria joga muito, galera Cabecinha aqui, cabecinha Cabecinha Ai, Felipe, que bolete Que bolete, meu amigo Perfeito no flashbang 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 Tô amigado, bolete Vem aqui Pá,olis É Vou Ball Guys, b aparece B começa, b aparece Fica em comer CT Sem caô, mano Peguei 1 Vamos entregar numa K para os caras Comeci, comeci Comeci, peguei Tem mais um. Cabeça embaixo, cabeça embaixo, meado, vento. Come CT? Come CT? Tem CT, tem CT já. Tô plantando, tô plantando. CT, peguei. Pega essa arma. Tá, jungle, jungle. Desce a AWP. Banguei. Deixa eu pegar, calma. Não! Pode chegar que o pai ganha esse round aqui. Cabecinha ainda. Relaxa, ele não defusa aqui não. Ele não defusa não, rapazão. Menos 40. Boa. Boa.